É conversa a ribeira, é das águas de março É o fim da canseira, é o estrepo, é o chão É a má estradeira, passarinho na mão É a grande atiradeira Uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, o fim do caminho Um samba O prazer à sombra do sol de verão Repouso Um samba Não ouso pedir mais do meu violão Que as asas De um samba Trumbou na nave da inspiração Eu pus o suave No telhado estrelado de um barracão Da imaginação Um samba É o mar que as eras que ainda virão E as feras Celebrem tambores de um mundo pagão De um samba нас De um samba Amém. 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 Se cumprem devoremckonsampas as píceiras cruas de fogo e paixão E as ruas ребята Celebrem os camphopores de um mundo vagão John Samp acabar Welt Pepe, pepe, pepe Muito obrigada Obrigada Obrigada.